Alô meu parceiro Eduardo Amaral, Léo Cortado, te indico grife, loja de roupas Eu moro aqui na cidade, mas cresci no mato, bem longe dos homens Não tenho medo de nada, nem de cabra macho, nem de lobisomem Já tretei onça pintada e até com gorila eu já saí na mão O que me deixa frustrado é não ter topado o tal do lampião Mas quem me viu, quem me vê Eu que nunca tive medo de nada, quando a mulher pegou meu celular Eu comecei a tremer, eu comecei a suar Eu que nunca tive medo de nada, meu celular na mão dela ali Foi o pior fantasma que eu já vi Eu que nunca tive medo de nada, quando a mulher pegou meu celular Eu comecei a tremer, eu comecei a suar Eu que nunca tive medo de nada, meu celular na mão dela ali Foi o pior fantasma que eu já vi Eu moro aqui na cidade, mas pense no mato, bem longe dos homens Não tenho medo de nada, nem de cabra macho, nem de lobisomem Já enfrentei onça pintada e até com gorila eu já saí na mão O que me deixa frustrado é não ter topado, tal do lampião Mas quem me viu, quem me vê? Eu que nunca tive medo de nada, quando a mulher pegou meu celular Eu comecei a tremer, eu comecei a suar Eu que nunca tive medo de nada, meu celular na mão dela ali Foi o pior fantasma que eu já vi Eu que nunca tive medo de nada, quando a mulher pegou meu celular Eu comecei a tremer, eu comecei a suar Eu que nunca tive medo de nada, meu celular na mão dela ali Foi o pior fantasma que eu já vi Eu que nunca tive medo de nada, meu celular na mão dela ali Eu que nunca tive medo de nada, meu celular na mão dela ali Obrigado.